Bom dia pessoal, vamos para a notícia do momento? Esta é uma notícia do site Capitalist. Vale a pena se tornar sócio do Nubank? Especialista responde. Banco Digital confirma entrada na Bolsa de Valores de Nova York e distribuição de capital para cerca de 22,9 milhões de clientes. O Nubank anunciou mais cedo neste mês que fará uma oferta inicial de ações, IPO do inglês, na Bolsa de Valores de Nova York. Mas antes, o Banco Digital mais popular do país convidou milhões de clientes a se tornarem seus sócios por meio do programa Nos Sócios. Para isso, a instituição está distribuindo 0,08% do seu capital para seus clientes ativos por meio de BDRs. Esse pedacinho vai representar um sexto de uma ação ordinária classe A da New Holdings, segundo estimativas do banco. Cerca de 22,9 milhões de usuários dos serviços da Fintech devem ter acesso à novidade. Basta ter feito qualquer movimentação financeira até 30 dias antes da adesão, não estar inadimplente com o Nubank e ter uma conta no pagamentos. Quem for convidado provavelmente receberá um e-mail detalhando o processo de distribuição das BDRs. A cada cliente será oferecido entre R$ 9,35 e R$ 10,29 em certificados com possibilidade de reservar mais unidades. Afinal, vale a pena ser sócio do Nubank? Para o analista de mercado Matheus Lima é importante lembrar que se tornar sócio de qualquer empresa significa que quando ela perde valor, você também perde. No último ano, o Banco Digital registrou prejuízo na casa dos R$ 230 milhões, seguindo uma sequência de perdas que vem ocorrendo desde 2013, quando foi criado. Entretanto, startups costumam adotar uma estratégia natural de investir suas receitas. Um ponto que chama a atenção é o aporte de R$ 500 milhões recebidos pelo Nubank da Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett, em junho de 2021. O que o cliente precisa ter em mente antes de descartar a possibilidade de se tornar um sócio do Banco Digital é que o maior investidor do mundo enxerga potencial nele. Basicamente é isso, gente. O que vocês acham? Será que vale? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua opinião, sua dúvida, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.